Música Como está? Às vezes acontece de você tentar defecar e nota que as fezes não estão conseguindo ser expelidas e você faz força e elas não saem, e aí você desiste. Aí daqui a pouco mais um outro dia você vai fazer força, sai um pouquinho, mas não consegue esvaziar completamente, até que você nota que não está conseguindo colocar para fora. Aí pode ser que vai surgir algo chamado fecalor. Esse vídeo todos têm que assistir pelo menos uma vez na vida e compartilhar com a sua família, porque isso aqui pode ser que aconteça com você ou com algum familiar mais cedo ou mais tarde. Eu sou o doutor Fernando Lemos, sou coloprotologista, eu sou cirurgião das doenças do intestino, do reto e do ânus, antes de começar esse vídeo eu tenho que te convidar, nós temos uma página incrível no Instagram. Muitas pessoas têm se beneficiado muito, nós temos publicações diferentes do que nós trazemos aqui no YouTube. Lá é dr.fernando__, que é aquele tracinho baixo, lemos, dr.fernando__, lemos. lemos, te espero lá. Outra coisa que eu tenho observado é que tem pessoas que não são inscritas no canal, gostam dos vídeos, até compartilham, mas não são inscritas, façam parte da nossa família, da nossa comunidade, do planeta intestino, é só clicar onde diz, inscrever-se é totalmente gratuito. Pessoal, vamos lá. Por que eu estou contando, ou melhor, vou falar sobre esse assunto hoje. Vou contar uma história para vocês, é sempre boa história prática, que aconteceu hoje. Chegou um senhor, jovem de 49 anos, com dificuldade para urinar, com dor intensa no reto, tinha passado por uma emergência de cérebro, ele estava com uma trombose hemorroidária ou um abscesso anal, e ele acabou chegando até mim em caráter de urgência, e eu fui tocar no reto dele e senti que tinha uma pedra lá dentro, literalmente uma pedra que nós chamamos de fecaloma. fecaloma é fezes em formato de pedra que ocupam toda a cavidade do reto e não consegue sair de forma normal e espontânea. Por que? Imagina uma pedra desse tamanho, para um benefício ano retal pequeno, a pessoa faz força, faz força e nota, olha, eu não estou conseguindo expelir. E de tanto dilatar o reto, acaba comprimindo a bexiga na parte da frente, e aí a pessoa acaba dizendo, olha, eu estou olhando só os pinguinhos, daqui a pouco começa uma dor muito intensa. Primeiro dedito, fecaloma nunca surge de uma hora para outra. Não tem que chegar e dizer, doutor, olha, é hoje que eu não consegui defecar. Não, isso leva no mínimo, 3, 4, 5, 6, até 7 dias, você defeca um pouco, sai as fezes, mas você sente que nunca esvazia, você defeca e nota que nunca esvazia, você defeca, sai um pouquinho e nunca esvazia, até que chega uma hora que você vai tentar fazer a força e não sai absolutamente nada, ou sai apenas um pouquinho, ou até umas fezes um pouquinho amolecidas que estão saindo ao redor daquela pedra que está obstruindo a saída do reto. Eu quero dizer para vocês que o fecaloma é uma situação de urgência. Parece algo, ah, mas não é só umas fezes empedradas ou trofenandulemos. Isso aí pode acabar precisando de uma sonda vesical e muitas vezes pode acabar de uma obstrução intestinal por causa de umas fezes gigantescas, trancadas do reto. Eu vou contar para vocês dois casos do meu estado que chegaram até mim, essa história, de pacientes que tiveram perfuração intestinal por causa do fecaloma e morreram. Então, muita atenção. Se você começou a forçar para defecar, ou algum familiar que eu forçar e dizer olha, eu estou com alguma coisa ali no reto e não está saindo, eu estou forçando. Vou te dar uma dica básica agora e vou te dizer assim, o que tu faz em primeiro, segundo e em terceiro. O perfeito seria que você pudesse logo, num coloproctologista, para te examinar e já tirar dúvidas se não está com o fecaloma lá. Doutor Fernando Lemos, isso é uma utopia, na minha cidade não tem proctologista, eu não consigo ir especialista pelo meu plano de saúde, nem pagando. Eu sei. Então, vamos lá que eu vou dar uma orientação básica, inicial. Primeiro, aconteceu de você ficar três, quatro, cinco desdificando um pouquinho e nota que tem alguma coisa trancando. Olha uma coisa bem simples, você vai pegar três supositórios de glicerina adulto e você vai deitar de lado e vai aplicar um, dois e três juntos. Três supositórios de glicerina adulto. Isso eu estou falando para pessoas que tenham mais do que 20 anos de idade. Três. Um, dois e três. E eu faço questão que você digite no YouTube, assim, aplicação de supositório, doutor Fernando Lemos. Porque ali eu explico claramente como é que se aplica o supositório. Que tem que ser velado, pomadinha no ânus, pomadinha na ponta do supositório. Mesmo que a glicerina venha bem lubrificada, é interessante colocar bem lubrificada para dentro e depois eu colocar e ficar no mínimo 30 minutos deitado de lado. Porque tem pessoas que colocam o supositório e querem logo defecar. Você espera o supositório inteiro. A não ser que passe 10, 15, 18, 20 minutos e você tem uma vontade muito intensa para defecar. Aí, obviamente, você pode ir até o banheiro e defecar. Mas não vá sem estar com vontade. Se não foi efetivo, dentro de uma hora, repete o processo com mais três supositórios de glicerina adulto. Doutor Fernando Lemos, não tem milates, não tem fosfemema? Tem, pessoal. Mas aí tem que saber aplicar. Eu tenho que saber que as pessoas aplicam de forma errada. Então é melhor um supositório. Lubrifica bem. Tem a explicação como é que se coloca aqui no YouTube. É só você digitar ali. Não foi efetivo com essa segunda aplicação de mais três. Vá numa emergência urgente. Urgente. Para fazer um enema glicerinado. Ou, entre aspas, uma lavagem intestinal, como é o termo popular. Que aí vão fazer para ver se é efetivo sair essas fezes empedradas que estão ali. Se isso não acontecer, a emergência vai ter que entrar em contato com um especialista, com um coloprotologista, que vai ter que extrair o teu fecaloma. Muitas vezes nós temos que fazer em bloco cirúrgico, porque é muito doloroso para extrair. E o anestesista tem que fazer uma sedação e, às vezes, até mesmo uma ráquea anestesia. Isso é incomum. Mas, às vezes, precisa para a gente poder fazer a extração manual daquele fecaloma. Não brinque com fecaloma. Como eu contei, eu já havia acabado em tragédia. Esse senhor de hoje, depois que nós extraímos o fecaloma dele e conseguiu urinar, ele veio, me abraçou e disse, doutor, olha, é uma das melhores sensações da vida de estar aliviado desse tampão que estava lá. Pois é. É algo muito desagradável. Só que eu disse para ele uma coisa que eu quero que você guarde. Eu disse para ele, fecaloma, retorna. É só você continuar defecando aos pouquinhos, nunca esvaziando tudo, o teu fecaloma volta. Então, a lição é o seguinte, ó. Pessoas que são constipadas, que são trancadas de longa data, não é para ficar aplicando supositório de cada três, quatro dias. Isso aqui é uma orientação para uma emergência. Ó, aconteceu eventualmente, porque você está forçando para defecar e não está esvaziando tudo, aí você faz esse processo. Supositório, lavagem no hospital ou para o otologista. Você tem que procurar um especialista para começar um tratamento, um protocolo para a tua constipação intestinal. Tem muitos tratamentos que não são feitos com laxantes irritativos e vão estragar o intestino. Eu sempre digo que laxantes são falsos amigos, que ajudam no momento, mas vão ter que prejudicar muito ao longo dos anos. Vá no especialista, procure um colopatologista, comece um tratamento, porque constipação intestinal, intestino preso, que o conceito é pessoas que passam mais do que três dias sem conseguir defecar, já é considerada uma pessoa com constipação, tem que ser considerada como se fosse uma doença crônica. Eu gosto de dizer até mesmo, quando eu dou palestra para médicos ou para estudantes de medicina, eu digo, constipação intestinal é como se fosse uma pressão alta. Você trata a pressão alta com um mês, dois meses, tratamento? Não, a longo prazo. Constipação intestinal é a mesma coisa. Nós tratamos por etapas, aumenta aqui, diminui aqui, agora é a fase da lubrificação, agora é a fase da estimulação, tem orientação hídrica com água, com atividade física, algumas pessoas se beneficiam com fibras, outras não se beneficiam com fibras. O tratamento da constipação intestinal é uma ciência. Não tenta tratar com qualquer tipo de médico. Vá no colopatologista se você tem essa oportunidade. Mas atenção com o FECALOM. Pessoal, compartilha esse vídeo. Tem pessoas e amigos, familiares seus, que podem agora, nesse momento, estar forçando para verificar, não estão conseguindo os peques das fezes. E esse vídeo, às vezes, vai salvar a vida deles. Outra coisa que eu tenho esquecido de dizer, no link aqui embaixo do título, se você abrir na descrição, tem um link ali do Telegram. É gratuito. É um grupo VIP que nós temos. Pessoas que querem informações um pouco mais aprofundadas, clica ali e faça parte. E se você gostou do vídeo, eu te peço, é muito importante, vamos tentar bater um recorde. Dê um like, dá uma curtida extremamente importante para o canal e não custa nada você fazer. Dê um like agora. Não esqueça. E eu te espero lá no nosso Instagram, dr.fernando__lenos. E até um próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.